Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder É só pra te ver E olhar pra ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, amor Sou pequeno demais E dar uma paz Traz contudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Teste com a minha estrutura Sabe a tua nossa gerir Ensina a minha santidade Eu amar somente aqui Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Teste com a minha estrutura Sabe a todas as gerir Ensina a ter santidade Eu amar somente aqui Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Vamos ao rio Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Só pra te ver E olhar pra ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dar uma paz Faz contudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Teste com a minha estrutura Sabe a todas as gerir Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Eu amar somente aqui Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Teste com a minha estrutura Sabe a todas as gerir Me ensina a ter santidade Eu amar somente aqui Teste com a minha estrutura Sabe a todas as gerir Me ensina a ter santidade Eu amar somente aqui Porque o Senhor é meu bem maior